Salve, salve galera, aqui é o House e bem vindos a mais um vídeo Esse é mais um episódio da série 1000V Bora jogar? Deixa eu trocar minha câmera aqui Bora lá galera, aqui só tem o lápis lazuli ainda Eu acabei de subir Eu acabei de subir de lá galera, da mina E achei 7 ouro, 7 bloquinhos de ouro Certo? Eu fui lá só procurar ouro, peguei só Demorou pra achar, mas enfim, eu achei Vambora Ah, tá ficando de noite Vambora logo Bom, antes de começar a jogar galera Eu tenho alguns recados pra dar pra vocês Tem um pessoal que tá me perguntando Quando é que vai começar a Minecraft Minecraft 3, e aí era final de agosto Agora vai pra setembro Bom galera, eu vou esperar mais um pouco Eu resolvi esperar mais um pouco porque Está muito próximo de sair a atualização pra 1.6 Minecraft mesmo já tá indo pra 1.7 Quer dizer, as coisas estão mais rápidas Estão mais... Como que eu posso dizer... Mais ágeis Os testes na 1.6 já começaram Vocês podem ver aí, séries como a do Direwolf Por exemplo, já é na 1.6 E já tem bastante mod, tem um creeper na nossa porta Infeliz, maldito E já começou os testes, então eu acho que... Eu vou esperar galera, eu vou esperar mais um pouco Eu tô ouvindo boatos que vai ser muito complicado a atualização Se a gente começar a acelerar 1.5 pra passar pra 1.6 Vai ser muito complicado Aqui como vocês viram, eu troquei Certo? Eu fiz uma coisa mais legal porque tava muito, muito genérica aquela fonte Pra sentar um pouco mais bonitinho Né? Bonitinho! Apareceu aqui Dog Charm e Command Emblem de novo No meu inventário, não sei por que diabos isso aconteceu Calma aí, não é aqui não Certo, tá tudo certo Faz um pouco de tempo que eu não jogo isso aqui, cara Faz acho que uma semana que eu não ligo o Volts É, faz um tempinho E o que acontece é o seguinte galera Eu vou esperar um pouco mais Vou colocar aqui Vou esperar um pouco mais A atualização chegar Certo? Eu acho que vale a pena a gente esperar Porque As novidades da 1.6.2, cara São absurdas galera Vale muito a pena a gente esperar Só falo uma coisa pra vocês Towncraft 4 Pra 1.6.2 A gente vai começar na 1.5.2 Onde o Towncraft não tem quase nada de novidade Tá certo que tem aquele adicional dele lá É, Town Tinker Algo assim Mas com certeza ele vai ser atualizado também galera Uma vez o mod Integrado ao Feed the Beast Integrado a um pacote do Feed the Beast Ele só sai se ele quiser O mod só sai se ele quiser E agora o Feed the Beast vai começar a dar dinheiro O pessoal vai começar a vender camisa Colocar patrocinador Vai começar Vai começar a dar grana no Feed the Beast galera Então acho que a maior parte dos modders Vão querer fazer parte do Feed the Beast Então as chances de a gente ter pacotes mais e mais variados Bem feitos Sem bugs nenhum Atualizações mais rápidas Enfim A tendência é melhorar 100% o Feed the Beast Não ficar essa pouca vergonha aqui Que nem é esse Volts aqui Que desde o dia que eu instalei Até agora já teve 4 ou 5 atualizações E cada atualizações tira um mod Por que? Porque os caras estão descontinuando Na verdade eu falei Pouca vergonha e tal Mas eu falei Foi errado isso Na verdade os caras não cobram nada Para a gente jogar Então eu não posso cobrar deles também Só que a gente fica chateado Porque a gente começa o jogo Tem 20 mods Mods interessantes Do nada começa a diminuir a lista Começa a diminuir a lista E eu estou meio perdido Porque faz uma semana que eu não jogo E começa a diminuir E agora tem Tem bem menos mods O Minecam por exemplo O Minecam já não faz parte desse modpack Ele foi descontinuado Não tem ninguém cuidando do Minecam E tem mais uns outros 2 ou 3 mods Que eu já falei para vocês Que já tiraram também Que não tem ninguém mexendo Não vai ter nunca eu acho Sem contar os próprios mods Do Calclavia Acho que é Calclavia o nome dele Que também já está meio que Descontinuando Porque Está tudo Ele está juntando O Basic Componentes Está junto agora com esse BM Está fazendo uma lambança Uma coisa Mas enfim Vamos usar o jogo Bom então é isso Minecraft 3 Final de setembro Vamos esperar 1.6.2 Certo? Vamos esperar 1.6.2 Porque Vai compensar Galera Deixa eu abrir a porta Para o rapaz aqui Pois não? Pois não? Desistiu de bater Certo? As novidades vão ser muitas Galera Galera eu tirei o efeito de grude E escorregadio Aliás Não era grude Era escorregar Aqui ó Desse bloco Graças a uma dica do Bruno Valeu Bruno Eu tirei Agora está um bloco normal Está muito chato aquele negócio De ficar escorregando Certo? O que a gente vai fazer hoje? Eu estou aqui Eu separei aqui Esse bloquinho aqui De 6 6 não 7 7 ouro A gente precisa de ouro Certo? A gente precisa de gerar energia Não tem energia Vocês estão vendo aqui ó Vou até cortar isso aqui Para parar de gastar que nem louco Nossa O bug da sombra Tudo vulgado O negócio E o Dono desse modpack aqui Já não quer mais saber Ele está mexendo Ele está atualizando Ele está Além dele estar construindo Um mod novo E bem esquisito Ele está mexendo Para 1.6.2 Galera Ele não está mais nem aí Para 1.5 Você entendeu? Então não adianta a gente ficar Insistindo numa coisa Que não vai virar A gente vai começar Na 1.5.2 E rapidamente Vai atualizar Para 1.6 E aí a gente vai Vai tentar atualizar E der algum problema No mapa Vai ter que resetar o mapa Eu não quero passar por isso Certo? Eu não quero Pelo amor de Deus Deixa eu começar o vídeo Seus malditos Infelizes Que saco cara Vai para tua casa Seu infeliz Não tem o que fazer não Que coisa rapaz Terceiro Já que bate aí Não Não quero comprar nada não Certo? Então vamos esperar Eu peço paciência E calma para vocês Vamos esperar A 1.6.2 Que vai valer a pena Galera Deixa eu guardar Essas portarias Aqui Não sei porquê Já basta um cachorro Já está me enchendo Saco esse cachorro Já basta um Bom Eu vou tirar Primeira coisa Vou tirar essa máquina daqui A gente vai ter que passar Galera Tudo Todos esses cabos Ai que saco Para o lado de lá Para a gente poder ligar O que a gente quer Só que eu vou fazer isso em óbio Não vou fazer isso agora não E para duplicar esse ouro Galera Vamos pôr aqui Cadê? Mecanismo A gente vai precisar de uma maquininha Cara Purification chamber Deixa eu ver se dá para fazer ela Purification chamber Atomic core Nossa cara Atomic core em esse aqui Eita Eita São quantos Atomic core 2 Certo Eu acho que é Ai meu Deus do céu Só pode estar de sacanagem De onde saiu tudo isso De zumbi Cara Vai para tua Casa Vai dormir Cadê teu pai Bom galera Eu vou fazer essa maquina Rapidamente Rápido Eu não acredito que eu falei isso Mas enfim Eu vou fazer essa maquina E já volto galera Rapidinho Rapidinho Bom galera Eu acho que já temos Tudo aqui Que a gente precisa Foi demorado Mas foi fácil E a gente tem a Purification Eu acho que é Esta maquina Que a gente precisa Purification Vamos ver se é ela Gold 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 Perdeu Nas gold Oh Sete bloquinhos De gold Hum Que precisa de flint Tá bom Então Flint 14 Tá bom Nossa Vamos ver É um flint Para cada um Ouro Hum Certo Então a gente tem 6 ouro Vamos pegar 6 flint Ok Isso aqui Agora é só queimar Tem que usar o crusher Primeiro vai ter que Compactar Isso aqui Virar aquele Pozinho Ficar esperto Porque já está acabando Nessa energia E aqui vai Triplicando Galera Vai fazendo Bem mais Ouro E aí A gente faz Esse dirt Nossa Tem que Pou para aquecer Para virar O outro dirt E aí Depois sim Pou para Caramba Agora sim A gente põe para aquecer Nossa É um processo Que gasta Bastante energia Galera Mas vale a pena Porque ele Triplica Ele faz 3 Do minério Então tá bom A gente tem pouco ouro Sorte que eu achei Esses 7 bloquinhos Eu acho que Vale a pena Sobrou bastante Mas tá bom Dá para fazer isso Com vários outros Não é só com Gold Não A gente vai fazer Só com gold Vai deixar Essa coisa Economia de energia Dá para fazer Com tin Com silver Cadê Silver Tin Copper Cosmium Certo Iron Dá para fazer Com várias Outras coisas Certo Eu deixei aqui O steel Fazendo aqui Cadê Cadê Você Tá aqui Belezinha Tá bom A gente fazer também Certo Deixa ele aquecendo Aí Vou pegar Esse aqui Não pode vacilar Porque senão A energia acaba A gente tá com falta De energia Certo Por que galera O que eu quero fazer Eu quero fazer Advanced Solar Generator Só que para isso O processo É lento A gente vai ter Primeiro fazer Solar Panel Para depois Fazer Solar Generator Para depois Fazer Advanced Solar Generator Ok Solar Panel É simples Para fazer Cadê Esse aqui Precisa de 3 Desse Certo Então a gente vai fazer Vou fazer esses 3 Aqui Certo Ah O que a gente vai fazer 5 Ah Desempilha Que bom 5 1 Boa Mais 2 1 2 Ok A gente tem A gente precisa de 12 A gente tem 7 Tá chegando Tá chegando Na conta Deixar só a conta Porque a Obsidian Tá escassa 12 Belezeira Esse aqui galera É painel solar Não pode pôr Não pode pôr no chão Ué Eu pensei que podia Cara Solar P Por que não pode pôr no chão Que sinistro Ué Eu pensei que podia Cara Então quer dizer Que não dá Para usar isso Se a gente estivesse Fazendo isso aqui Para gerar energia A gente estava frito É isso É um painelzinho Se aquele Do Red Power Dá Por que isso aqui Não dá Meu pai eterno Tá bom Deu 17 Barrinha Galera Aquele ouro Que a gente tinha Tá bom Tá razoável Tá legal Agora isso aqui Não poder pôr no chão É o fim da casa Tá ok Ó A gente agora Vai fazer O Solar Generator Só um Não precisa de um monte Isso aqui Isso aqui Isso Adeus Aí Agora sim Um Ferro Junta A gente vai tirar Um Vai pôr mais um Energy Tirar dois Esse aqui sim Esse aqui gera energia Ah meu querido Esse aqui 100 120 120 Uh Cadê Caraca Tá chovendo Aranha Nossa Puta pulão Ela desceu Ela desceu Lázaro Entra Cara Deixa eu ver Isso aqui Vamos ver Se isso aqui já dá uma ajudinha Para a gente Deixa eu diminuir Deixa eu diminuir Isso aqui também Porque se não Pode correr O risco de quebrar Alguma coisa Descer aqui Vai descer Com o cabo Descer sem cabo Não adianta nada Ferro Certo E pegar um pouquinho Também Cobble Stone Isso aqui não Juntas Não Juntas Juntas Vamos ver Aqui Deixa eu ver Onde que eu posso Tivesse aqui Ah caramba Bate a cabeça Cara Sério De novo Cara Mas é muito idiota Puta merda Certo Agora vamos fazer um degrauzinho Para frente Para não bater mais a cabeça Hum Deixa eu passar aqui E aqui Estou fazendo errado Tem que vir para fora Aqui pode quebrar Certo Isso Pega aqui Idiota Deixa eu Chato Vamos colocar Esses dois Aqui Eu queria colocar Dentro do Negócio Mas você é esperto Aí meu Isso Agora vamos Colocar ele aqui Puxar Esse tubo Até aqui Ok Connectations Que é aqui Que vai ficar o outro Galera A gente vai Para cá Deixa eu ver Ele ocupa Quatro espaços Vai ficar um aqui Ô meu filho Eu estou Explicando Só sem educação É A gente coloca ele Para cá Esse espaço Aqui A gente coloca ele Para cá Porque Ah cara Eu não quero mexer Na estrutura Do pentagon Quando eu for Subir ele O teto Olha aqui O teto já está Eu já tenho Planejamento Para o teto Galera Eu não quero mexer Nisso Não quero trocar Isso Eu já tenho Esquema Que eu vou Fazendo teto Mas depois Eu vejo Onde eu vou Pôs Painel O painel solar Opa Tem esqueleto Por aí Vamos ver aqui Ué Não está gerando energia Não? É cara Por que não está gerando energia? Ah Está vindo Está vindo Tudo para cá É isso? Ah não Eu acho Nossa Nossa Calma aí Eu acho que está ligado Lá embaixo Nossa Está ligado Aqui Fecha Isso aqui Agora sim Estava ligado Isso aqui Consome muita energia Galera Mas consome Muita energia Mesmo Entendeu? E a gente tem que ter Uma fonte de energia Constante Por enquanto Não está vindo Para cá Porque está indo Para lá Depois vai encher Essas baterias Aqui Bom Esses dois painéis Olhares Não dá Para nada Galera A gente precisa Do advanced E o advanced Precisa de quatro Então vamos fazer Mais dois Depois a gente Vai lá E pega esse Para fora Para completar E o advanced A gente vai fazer Dois A gente vai fazer Um Agora Mas depois A gente vai fazer Mais 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 Certo? Aqui Boa 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 Ok galera Fizemos Nossos quatro E agora A gente vai fazer Obtelo Se eu pegar Os dois De fora Beleza 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 Menininho Deixa eu Deixar meio Fechado Aqui Para aparecer Bicho É a desgraça Calma aí Então agora A gente vai Finalmente Chegar no Advanced Gener Esse aqui É muito Fácil Se você Desse Aqui Esse Aqui Esse Aqui É o Feroz Esse Aqui É o Feroz Ah Não É isso Não Pera É ao Contrário Aqui Advanced Solar Generator Esse Aqui Que a gente Quer Vou Deixar Vamos Colocar Ele Na altura Do Chão Vamos Ver Bom Vou colocar Isso Aqui Para Vocês Verem Olha Isso Aqui Que Doideira Olha Isso Cara Que Sinistro Esse Negócio Nossa Vou Até Cadê Aqui Até Bater A Foto Já Aí Já Vai Ser A Thumbnail Já Esse Bitelão Aí Ele É Dois Blocos São Três Blocos De Altura Ai Ai Cara Grande Pra Cacete Isso Velho Ah Ele Fica Bem Pequenininho Ai Meu Deus Só Bom Vamos Colocar Ele Aqui Vamos Ver Qual É Bichão Ele Tem Interpass Também Viu Galera Olha Tá Gerando Energia Pocacete Cara O que Que Eu Quero Uns Quatro Desses Galera Na Moral Quatro A gente Já Precisa Pegar Redstone Eu Vou Lá Procurar Redstone Fazer Quatro Desses Quatro Desses Tá Ótimo Certo Vamos Olhadinha Aqui Vamos Ver Como É Que Tá Aqui Ainda Não Encheu Lá Dentro Pronto 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 E E Chará Qual É Desce 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 Oh Oh Caramba Rapaz Vai Lá Meu Querido Tá Subindo Energia Tá Subindo Agora A gente Vai Fazer Um Testezinho Básico A gente Vai Dar Uma Ligada Nisso Aqui Queria Poder Acessar Daqui De Fora Mas Não Dá A gente Não Chega Até Lá Certo Deixa Gastando Dá Uma Fechadinha Aqui E Ligar É Se Descer galera não dá não dá muitas vezes não dá nem a pepita tá vendo a gente gasta energia à toa o método de spawn barato é com o chard lá aquele mod de cristal chard eu não lembro o nome daquele mod que a gente usou na minecraft aquele lá é o barato você tem um trabalhinho e tal mas é o melhor método que tem esse aqui não é muito bom não pra conseguir ouro tá subindo beleza bom o que que eu vou fazer dá pra fazer mais alguns a gente precisa de 12 barrinhas de ouro pra cada para cada gerador desse daí quanto a gente tem aqui tem 5 a gente vai precisar de mais ouro e mais redstone certo só que eu não vou mexer com isso daí agora não vou começar a mexer ali com nossa viagem para a lua mundo da lua pra onde a gente vai muito muito em breve deixa eu guardar todas essas porcaria aqui rapidamente vuf e vuf a foto aqui vamos ver como que a gente começa a fazer bom o gerador tá gerando energia lá vai recarregar tudo nossas baterias que estão baixa nesse aqui por exemplo tá zerado deixa ele lá depois eu vou em off procurar mais ouro e mais redstone e fazer mais 3 daquele certo e achar um lugar pra eles eu vou deixar eles ali não vou ter que tirar eles não vou ter que tirar eles aqui apesar que eu esqueci de tampar ali o buraco né eu acho que eu esqueci de tampar o buraco ah sabia vou tampar aqui deixa ele gerando energia aí tá consumindo energia o que que tá acontecendo energia tá indo lá para baixo vamos ver se energia tá indo lá para baixo tem que conferir isso aqui certinho galera porque esse negócio aí é caro pra caramba se ele não tiver dando frutos pra nós aí meu amigo certo tá vindo pra cá só tem essa fonte de energia o reator tá desligado aqui eu pretendo fazer outro reator aqui eu pretendo fazer outro reator eu vou ver se ele cabe aqui trocar todos esses blocos colocar os blocos reenforced pra quem perguntou acho que foi o Bruno tem reenforced sim nesse mod só que é bem caro bem carinho mesmo eu não sei como a gente vai conseguir fazer isso aí mas a gente vai fazer certo e a gente precisa fazer um negócio para encher as as células né de urânio e aqui esqueci de falar e aqui eu vou tentar montar o acelerador de partícula vou tentar montar ele aqui certo essa série galera ela tem mais de 5 a 10 episódios de 5 a 10 episódios é lógico que eu não vou acabar ela assim tudo no cobostone mato isso aqui vai mudar muito ainda só que eu vou fazer muita coisa em off galera porque eu quero dar uma adiantada nessa série que tá muito devagar certo e a gente tá próximo da minecraft eu não quero ficar com duas séries ao mesmo tempo porque toma muito tempo cara tem que jogar antes tem que jogar depois isso dá muito trabalho galera eu quero ficar só com uma série rolando no canal assim dedicada aí as outras vão ser a artcraft que a gente entra para brincar lá e tal faz um episódio quando tiver alguma coisa legal para mostrar entendeu não tem tanto compromisso e a série nova que eu quero lançar que eu não sei se vai dar que eu vou começar a fazer testes eu tô chamando alguns amigos para testar comigo uma série de minecraft vanilla que vai ter a participação de vocês mas certo eu ainda não batizei na verdade eu já batizei só que eu não vou falar nada para não roubarem a ideia mas eu vou eu tô chamando aí alguns alguns colegas para fazer teste para ver se minha conexão aguenta pelo menos de um a dois é de uma a duas pessoas jogando comigo jogando eu e mais dois por exemplo né porque eu sei que tem algumas pessoas aí que tem canal e que tem canal que divide o canal com mais outro amigo aí nos comentários então se eu tiver que convidar alguém eu tenho que convidar os dois né então eu tenho que ver se aguenta até dois eu tô chamando alguns amigos para fazer teste para ver se minha conexão consegue hostear porque minha conexão tem um upload muito ruim galera muito ruim certo depois desses testes lá para o final de setembro ou começo de setembro não começo de setembro não lá para o final de setembro é lógico ou ou antes começo de setembro já começou eu aviso vocês do que se trata beleza mas é novidade legal é que vocês vão gostar e é Minecraft Vanilla galera o único jeito de todo mundo participar é rodando Minecraft Vanilla se eu for querer jogar vamos jogar Unleashed muita gente vai ficar de fora galera e eu não quero eu não quero jamais eu quero é desfazer de um de vocês eu quero que todo mundo tenha a mesma possibilidade o Minecraft Vanilla é tão genial galera era para a gente construir não sei porque não sei qual é o caô certo então é isso ai mas eu tenho certeza que vocês vão reclamar não vocês são fera demais vamos ver o que a gente pode fazer aqui nesse Galacticraft Galacticraft é o kit a gente precisa de um foguetinho foguetinho como é que faz isso aqui? iron steel ok e bronze caraca velho um gatinho pra caraca tá tá mas como é que faz isso aqui? ai 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 tem que ser esse deixa eu ver deixa eu ver se aquele outro steel não faz isso porque o outro steel usa charcoal cara vamos ver vamos ver se ele faz a plate oh yes ele faz a plate que beleza meu querido bronze cadê bronze 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 e ferro a gente tem bastante ferro cara eu vou usar todo esse steel bom vocês viram lá o que a gente precisa fazer a pra gente fazer um foguete eu quero fazer um foguete com tier rocket storage o que que muda? só a quantidade de baú page 1 calma 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 ai se for só a quantidade de baú ta tranquilo a gente faz o foguete e já era bom a gente precisa de 1,2,3,4,5,6,7,8 cara por isso que eu queria um computador em cada sala cara ok a gente precisa de 8 mais 2,6,8 a gente vai fazer isso aqui colocar as 3 assim e ah caralho que burro eu tinha colocado errado vocês devem estar me xingando muito no twitter bom eu coloquei errado isso aqui galera o que a gente precisa é disso aqui ó heavy touch plating heavy touch plating ok beleza cada um faz 2 bom bom a gente vai fazer bastante aqui hum não calma ai vamos dar uma breca aqui calma ai calma ai calma ai tem mais coisa vamos ver um foguete simples aqui tudo usa isso? então pode fazer um montão mesmo é isso mesmo? então pode fazer um monte cara pode fazer um monte hum bronze não bronze aqui em baixo já aprendi já não mete essa não rapá bom aqui a gente vai deixar 8 separado pra fazer pra usar na base do foguete e agora a gente vai fazer esse bico vamos fazer o bico o bico rapá qual é? certo aqui em cima chumps vamos fazer o bico do foguete eu vou usar uma dessa aqui depois eu faço mais essas placas são as mais simples bico do foguete foguetinho agora a gente vai fazer isso aqui que é os motores quero essa receita mais ô meu filho receita mais básica como o foguete tem saindo ai cara bom galera eu vou dar uns pequenos cortes aqui ó o que mais que eu vou fazer é esse motor aqui quando eu for fazer esse motor aqui eu volto pra falar pra vocês deixa eu tá com os dois rockets aqui e com o resto das coisas legal 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 ah o que que ele tava fazendo eu já esqueci cara mas que cara burro cara botão flint isso aqui que é uma gradezinha pra filtrar o que você já invente canister canister trocar vou colocar receitinha aqui né pra ficar mais fácil pra gente e pronto a gente tem um motor tier 1 rocket engine haha moleque falta muito pouco galera falta 2 rockets pra gente completar tudo isso aqui e finalmente ir para a lua mundo da lua bom galera eu queria falar pra vocês que é eu queria agradecer pelos 700 inscritos falar pra vocês aí boa sorte desejar boa sorte a todos essa hora você já deve estar sabendo o resultado sorteio falar que vai ter mais sorteio certo sempre vai ter mais sorteio independente da gente passar dos mil o plano é a cada 100 até chegar em mil sorteio chegar em mil três contemplados valendo um minecraft um jogo a escolha do ganhador e o terceiro dois jogos que eu vou dar pra ele que é jogos que eu tenho sobrando certo aí ele já não vai poder escolher mas vai ganhar dois ganhar dois dois joguinhos aí e o outro vai poder escolher o jogo que quiser lá no no steam e se bobear se ele quiser um jogo de videogame de console eu to até disposto a talvez talvez comprar também um jogo de console mas eu vou ver isso aí direito porque tem um jogo de console que estão caríssimo cara GTA 5 ta caríssimo eu quero um GTA 5 e não consigo pegar ele pra mim galera mas eu acho que vai ser um jogo do steam mesmo que a minha galera minha galera minha galera inscrita amiga só joga no pc então vai ser um jogo no steam no steam no steam é mais baratinho 80 reais ai dá pra dar e ai vai ser o seguinte por ordem quem ganhar um dois ou três escolhe e já era isso ai vai ser com a gente chegar a mil mil inscritos então compartilhem os vídeos certo eu to enrolando aqui pra acabar de fazer o estilo logo pra gente acabar de fazer esse foguete aqui mas enquanto a gente vai fazer aqui ó um negocinho aqui cadê a bandeirinha a bandeirola uou bandeirinha dos Estados Unidos dá pra clicar ok esse aqui como é que faz esse canvas esse é de teia de aranha muita teia de aranha só tem só tem dezenove não acredito só tem um nove aliás eu matei tanta aranha cara como que só tem nove ah cara droga sério mesmo tem nove cara fazer uma canvas aqui cadê nessa não eita ferro canvas faz um um sinal de mais aqui ai depois nos cantos coloca madeira aqui espera faz uma canvas a gente precisava de a gente precisava de a gente precisava de mais canvas ai que chato eu pensei que tinha bastante string que saco velho não tem cara como que pode isso não tem outro lugar que tenha baú nada né guardar item aqui definitivamente não tem também ai que bom aqui tem quatro barrinhas de ouro aqui tem mais uma dá pra fazer só mais uma cara eu acho que vou dar uma caçada em bom galera enquanto vai fazendo lá eu vou dar uma pegada aqui vou pegar uma vou dar uma pegada aqui essa foi boa vou dar uma caçada aqui em aranhas vamos pegar uns aranhinhas vamos dar uma destruída umas aranha daqui a pouco eu volto vou pegar umas aranha aqui ver se consigo pegar umas string vamo 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 v que a gente precisava tem aqui a canvas e sobrou ainda set string tem um monte de spider eye um monte de coisa eu usei aqui nossas nossas relíquias para poder mudar o tempo para voltar o tempo para noite para poder achar mais aranhas certo isso aqui é muito bom deixar esperar esse aqui já carregou esperar carregar esse aqui também não precisa estar na barra viu galera não precisa na barra só está no inventário e ela já carrega sozinha um item muito op mas o que a gente ganha trocando o dia pela noite não ganha muita coisa também não não é tão assim também não não deixa eu colocar aqui no galete de novo vamos ver aqui aqui flagpole não precisa de steel três barras de steel vamos ver se tem aqui já tem duas dá duas a gente tinha de três caramba que saco podia ter dado três né certo agora a gente vai fazer a nossa bandeirola flag para trocar de cor certo tá certo então a gente vai a gente tem aqui nossa primeira flag a gente vai levar para a lua colocar aqui para ver nossa flag coisa linda branquinha bonitinha tá como que tira esse daqui daqui ó louco agora vou colocar ela deixar ela branca mesmo não deixar ela branca não vou colocar uma cor nela colocar a cor preta a cara do ritmo assombrando vamos assombrar lá na lua em colocar essa bandeira lá na lua deixa eu diminuir isso aqui porque da outra vez pelo amor de deus quase fiz um buraco na terra e ai? nossa difícil de acertar cara, difícil de acertar a bandeirinha em ah moleque agora sim, deixa ela guardadinha aqui, deixa essa aqui também vamos ver se a gente consegue completar aqui nosso foguete pronto não né, tem 17 steel e eu não vi nossa vocês devem estar me xingando até umas horas e eu não vi esses 17 steel ali cara sério, sério você é muito burro cara boa e finalmente nossa ultima parota do foguete agora eu vou pegar toda essa madeira aqui e vou convertê-la, opa em baús e a gente vai tentar montar lá nosso foguete, vamos ver se a gente consegue ok a barra não cara, ainda falta aqui a barra ai que burro, ainda falta isso aqui ainda, calma ai calma ai esqueci que a gente gastou tudo, pensei que a gente tinha guardado vamos finalmente montar essa birosqueta o o o e a gente já tem o foguete pronto e a gente tem o storage tier 1 rocket vai haha moleque nosso foguetinho galera cadê eita ferro galera haha moleque ai ritmo ritmo é forte cara olha lá carregando carregando foguete sozinho cara que doideira velho tu é muito doido cara que isso coloca esse foguete no chão rapaz deixa eu tirar uma foto desse negócio aqui hahaha ai caraca esse ritmo é muito doido cara bom deixa eu guardar esse negócio que esse negócio não é brincadeira não certo ai deixa eu tirar essa visão nossa essa visão pra frente vai pra trás pra trás vai pra frente cara bom a gente já fez o foguete agora a gente precisa da plataforma de lançamentos e cadê ela tá aqui e pra fazer ela vai ser sinistro sinistro a gente precisa de muito ferro ainda bem que a gente tem muito ferro são três blocos ok e e e e e são três plate ok e ok e dá nove porque são eu acho que tá certo eu acho que tá certo isso aqui né aqui tem espaço pra montar um dois três vai ficar bem apertado hein acho que vou montar desse lado aqui ô xara sensei vem pra cá vem brigar vem brigar vem brigar vem pra cá vem pra cá fica quente ai seu trabalho cachorro ó um dois ok só que a gente não pode partir galera a gente não pode partir porque tá faltando muita coisa ainda haha plataforma de lançamento moleque e a gente vai colocar nosso míssil nosso míssil nooooooooooo tirar uma fotinha tirar uma fotinha hahaha deixa eu abaixar aqui ai tira sentar com a mão esconde esconde ai moleque qual será a thumbnail qual será a thumbnail uuuu deixa eu ver pode quebrar vamos não pode quebrar bom eu não vou quebrar não galera porque depois vai que esse negócio desmantela né eu queria deixar de frente pra agora pra gente for partir pra poder ver minha cara lá dentro mas tá ok dois bloquinhos pra cá dois bloquinhos pra cá dois bloquinhos pra cá dois bloquinhos pra cá e dois bloquinhos pra cá tá bom tá perfeito tá simetricamente escolhendo bem lugar só que não vai ser ai não viu galera vou ter que tirar isso ai porque a gente vai fechar isso aqui ó a gente vai fechar esse teto não vai ser ai o protagonismo de lançamento não ela não precisa de energia né bom não 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 ai nossa senhora que susto mas não tem não tem combustível bom galera agora eu vou eu vou terminar o vídeo certo espero que tenham gostado do episódio a gente evoluiu bastante nesse vídeo a gente fez nosso painel solar a gente fez nosso foguete certo espero muito que tenham gostado a Volt está acabando tem ai entre 5 a 10 episódios no máximo pra gente poder começar a Minecraft certo espero que tenham gostado do episódio se gostaram clique no gostei compartilhe com os amigos se inscreva no canal e nunca deixem de comentar galera muito importante compartilhem vocês só tem a ganhar com isso certo compartilhem sempre ok não dá pra me ver ok sai daqui não dá pra me ver minha cara lá é porque eu estou dentro dessa parede né certo então é isso pessoal até a próxima e valeu tchau tchau